Isto aqui é apenas um tiro e não pode errar. E o que é que eu devo usar? Uma bola de cristal? Não, a garota. O que faço de agora em diante é assunto meu. Eu não quero que você o veja. E por que não posso? Porque ele é um corrupto. Não, eu estava esperando mil dólares por semana. Numa distribuição Scream Jam. Joe Forrester Estrelandu Lloyd Bridges Numan Smith Ed Egan E Pat Crowley E aí E aí E aí E aí E aí Sindicato Mexicano, quatro convidados, Rosemary Forsyth, Lloyd Batista, Armand Alzamora, Elke Strada e Ray Bemben. Versão Brasileira, Herbert Richard. Um FB17, existe alguma queixa ou está sendo procurado o carro com placa do Arizona VHO352? Entendido um FB17. Um FB17. Um FB17.